Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Matemática Simples e Prática. Habilidades necessárias para a resolução do problema. Efetuar, somar e subtrair potências com números racionais nas bases, frações. O problema número 3 diz o seguinte, calcule o valor da expressão abaixo. A é igual a 2 terços elevado a menos 2, menos 1 meio elevado a menos 1, mais menos 1 quarto elevado a menos 2. Então, a princípio, nós precisamos lembrar daquela propriedade, daquela regra que diz que em potências de expoentes negativos devemos inverter a base. Então, essa base que era 2 terços vai ficar o quê? Vai ficar 3 sobre 2. E aonde era menos 2 no expoente vai ficar 2 positivo. Veja, quando o expoente é negativo, inverte-se a base e ele fica positivo. Então, o que era 2 terços passou a ser 3 meios. Menos, no segundo caso, era 1 meio. Como o expoente era negativo, fica 2 sobre 1. Então, invertemos a base e o expoente ficou positivo. Embora esse 1 nem precisasse figurar aqui, mais 1 quarto elevado a menos 2, a gente vai ter 4 sobre 1 elevado a 2 positivo. Inverteu-se a base, o expoente que era negativo ficou positivo. Então, voltando. 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4, menos 2 elevado a 1, 2 mesmo, e 1 elevado a 1, 1 mesmo. Mas, nesse caso, que é importante lembrar o seguinte, toda potência de expoente par tem resultado positivo. Logo, esse menos elevado a expoente par fica mais. E vezes o mais e fora continua mais. 4 ao quadrado ficou 16. 1 ao quadrado, 1 mesmo. Agora, nós temos três frações cujos denominadores são, em dois casos, iguais e em um caso diferente. Então, eu preciso achar o menor múltiplo comum dos denominadores e encontrar um número que dê para eu dividir para esses três denominadores. Nesse caso, o menor múltiplo comum, sem sombra de dúvidas, é o 4. O número que eu consigo dividir por esses três denominadores, o menor número, é o 4. E por que eu tenho que achar um número que eu possa dividir por esses três? Porque, de fato, eu preciso dividir. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 4 dividido por 4, 1. Vezes 9, o mesmo. 4 dividido por 1, 4. Vezes 2, 8. E 4 dividido por 1, 4. Vezes 16, 64. Aqui, 9 menos 8, 1. Mais 64, 65 sobre 4. A alternativa correta é a letra B de Deus. Se você gostou, inscreva-se aí no canal Matemática Simples e Prática. Se você já é inscrito, muito obrigado e aguarde pelas próximas videoaulas. Bons estudos e sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho